O que é que tá rolando aqui? O que? Aquele diabo louco, Lamar, ainda não te matou? Não, ainda não. Ele deve estar escondendo. Ele sempre está escondendo. Ele é um fã, mano. Sim, às vezes. De qualquer forma, falando de fãs, o que você diria se eu te disse de alguns fãs que eu sabia que estávamos em uma competição de corrida? E, como a sorte vai ter, eles têm esse medalha muito bonito com o seu nome. Eu digo que vá me machucar. A medalha de bronze, então? É engraçado, diabo. Não tem um carro desse, não. Não dá, não. Calma aí, calma aí. Eu vou tentar pegar o Bugatti. O lugar do Bugatti é aqui, ó. Nessa área aqui. Vou tentar pegar o Bugatti lá que é o mais rápido, né, cara? Tá de bobeira? Quer dizer, assim, lá onde o Bugatti está, tem os carros que são mais rápidos também. Então, mesmo se eu não achar ele, eu pego o outro. Melhor. É que eu estou de moto. Eu não estava com o meu carro, eu estou de moto. Vamos, então, lá roubar. Tomara que eu ache o Bugatti, o Ader, né? Bugatti. Ah! Nossa, o carro que eu peguei aqui é ruim ainda, hein? Galera, já lançaram um novo patch do GTA V, hein? Pro online, pra resolver os problemas do online e outros problemas. Resolveram... Assim, pelo que eu vi no patch novo, aí resolveu um montão de coisas. Então, galera achando aí que já já a Sony... A Sony, não. A Rockstar vai depositar o nosso dinheirinho, hein? Da galera que jogou, né? Os GTAs falaram que vão dar meio milhão e é isso aí. Esse carro não é tão... Não é lento, não. Esse carro aqui que eu estou, sabe? Mas ele não é bom, não. Pô, era pra tá aqui o Bugatti. Não tem nenhum carro dos dois lados. Umas caras que tem controle horroroso. Pô, não tem nenhum carro, cara. Opa, tem um ali. É o mesmo carro que eu estou lá! Sai de Brincation! Vamos dar uma volta aqui nessa região pra ver se a gente acha um carro... Mais interessante, né? Porque esse que eu estou aqui... Ele não é lento, não. Mas ele é... O controle é ruim. A aceleração é ruim. Meu irmão, eu vou pegar o meu carro. Eu vou pegar o meu carro, moro? Vou lá na minha garagem. Vou pegar o meu... Meu carro tunado. E vou tentar chegar na corrida sem explodir ele. Porque eu desço voando naquele carro. O carro tá rápido, né? Calma aí, que é isso aqui? Que é isso aqui? Pô, agora eu... Eu peguei esse carro e só aparece desse? Tá louco. Oh! Já aparecem GTAs antigos. Então, antigo era assim, você lembra? GTA... É... 3, Vice City. Você pegava um carro e só aparecia dele. Depois que você capturasse e pegasse carro. Capturasse. Falei que nem Pokémon agora, né? Vamos lá pra minha casinha pegar... Nossa, por que que tá um silêncio na cidade? Não tem ninguém? Você... Ninguém, tá vendo? Que eu não tô voando nem carro direito. Tem um helicóptero aí. É pouca coisa. Vamos lá. Entra aqui. Pô, espero que meu carro esteja lá, né? Porque... É pra tá, né? Meu carro laranjão, bolado, todo tunado, neurótico. Nossa, aqui na minha casa não. Minha casa é a próxima, acho. Ah, não. É lá em cima. Esse GPS aí tá zoado. A linha veio pra cá em vez de subir. Esse carro aqui não tem controle nenhum. Todo bambu pra cacete, tipo Gauntlet. Ah, meu carrão aqui. É, rapá. Vamo lá, Franklin. Looking gangsta. Bitch. Yo, Mr. White. Science, bitch. Tem que tomar cuidado aqui, que esse meu carro tá tunado demais, então ele voa. E eu também, né? Gosto de velocidade. Não gosto de ficar de brincadeira, não. Gosto de voar. Só que eu tenho que tomar cuidado quando eu tenho que chegar na corrida inteira. Ah! Tem que chegar na corrida inteira, né? Caraca, o tubo, como? Neuro, olha toda hora. Só escuta os barulhos do tubo. Ah, esse meu carro tá maneiro demais, cara. Devagar, porque eu não quero destruir o carro antes da corrida, né? Óbvio que eu destruí o carro na corrida. Vamo lá, vamo lá. Ai, moleque. A aceleração desse carro tá bizarra. Ai, meu Deus! Caramba. Vamo lá. Vamo lá. Tão quase chegando. Esse japonês parecia conhecer o Franklin, né? De antes. Eu não... Ah, que caraca! Tu viu que o cara foi virando conforme fui indo? Que desgraça. Ainda bem que errou. Esse japonês... É o japonês esse cara, não é não? Acho que ele é tudo maluco. Bom, estamos chegando na corrida, vamos ver que bagunça é essa aí, hein? Eu quero ver que bagunça é essa. Ai, deu uma raspadinha de leve. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vai, 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 vai Franklin. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Todo mundo na cola aqui. Tá todo mundo colado. Todo mundo colado. Ué. Puta merda. Volta, Franklin. Eu tentei... Nossa, fiquei último agora. Eu tentei fazer aqui um... Ah, é. Acho que o Franklin tem skill, né, cara? Tem que me ligar nisso. Vai, 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 Franklin. Ó, os dois caras no primeiro e segundo lugar estão ali. Nossa, a skill dele é muito roubada pra fazer as paradas, mano. Isso! Boa, Franklin. Vamo lá. Primeirão, primeirão. Vamo lá. Caraca, a skill dele é muito sinistra, cara. O carro não derrapa. Caraca, mané. Meu Deus, eu tô voando, mané. Eu tô voando. Eu tô voando. Eu tô voando. Vamo lá, Franklin. Vamo lá, Franklin. Caraca, o carro... Aí, esse meu carro ficou bom, hein. Rápido pra cacete. Tem que usar a skill do Franklin lá, mano. Merda. Pra... Nossa, os caras colaram em mim agora. Eu queria saber como é que eu... Como é que eu... Recupero a skill do Franklin. Merda, bati. Não! Não, 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 não. Sai, só um passou. Calma. Sai. Sai. Sai, palhaço. Sai. Sai, palhaço. Yeah! Ai, calma. Ah, merda. Eu dei uma... Eu dei uma amansada aqui. Boa, Franklin. Bota esses caras pra rodar. Bota esses caras pra rodar. Rodaram a banana. Ó, eu já recuperei um pouco da skill, vou poder usar. Já já vou poder usar de novo. Bora, Franklin. Vamos lá entrar aqui que a curva é fechada. A curva é fechada aqui, a curva é fechada. Vai. Vai, 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 vai. Ai, acabou. Isso! Primeirão! Yeah! Caraca, saiu rebocando tudo. Pô, ganhei 200 pila, é isso? Eu ganhei 200 pila pra fazer isso. Trabalho de turnos. Que é isso? Soletrei. Que corridinha sensuosa aqui. Gostei, hein? Bom, galera. Eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica... Olha lá. Apareceram as corridas, ó. Clica no gostei e adicione esse vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!